Olá amigos e amigas do Agro Connection! Estamos de volta para mais um vídeo trazendo atualização sobre o clima e as condições das lavouras de soja e milho aqui no Cinturão do Milho. Esse vídeo também teremos participações especiais com muita informação para você, direto do campo. Mas antes, solta a vinheta! Bom pessoal, vamos começar aí com o panorama geral. Então, milho aí, área plantada atingindo a sua totalidade quase 94%, o que são dois pontos percentuais acima da média histórica. Em termos de milho emergido, esse outro mapa aqui está mostrando 78% na média geral, o que está somente 3 pontos percentuais abaixo do valor médio dos últimos 5 anos. E essa é a primeira semana aqui que nós reportamos condições das lavouras. Então, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, a grande maioria, 58% e 14%, se encontram em condições boas ou excelentes, que são as áreas verde escuro na legenda desse mapa que você está olhando. E esses valores de condições das lavouras são bem parecidos com a média dos últimos 5 anos. Bom, e agora falando de soja no panorama geral do Cinturão do Milho, aqui 78% já foi plantado, o que é bem parecido com a média histórica. Em termos de soja emergida, temos aí 56% na média geral, o que está somente 3 pontos percentuais abaixo do valor histórico. E ainda não temos dados de condições das lavouras de soja, mas fique no aguardo para os próximos vídeos. Bom, com relação ao preço das commodities, a soja fechou aí a 17 dólares e 0,02 centavos o bushel na bolsa de Chicago e o milho fechou a 7 dólares e 43 por bushel, o valor aí este não atingido desde maio do ano passado. Bom, e vamos focar agora nas condições do tempo. As chuvas nos últimos 7 dias, que é esse mapa que você está observando aqui, elas se concentraram principalmente no leste de Kansas, noroeste de Nebraska e Dakota do Norte e Sul, que são as áreas aqui em amarelo e vermelho nesse mapa que você está vendo. E essas áreas receberam aí de 50 a 120 milímetros nos últimos 7 dias. Bom, e a previsão para os próximos 7 dias é de chuva por todo o Kansas, Missouri, Ohio e partes de Nebraska e Indiana, que são as áreas em azul e roxo no mapa que você está vendo aqui. Bom, pessoal, e já que o Alexandre comentou de manejo de plantas daninhas na semana passada, essa semana eu quero falar um pouco de manejo de nitrogênio na cultura do milho, principalmente com base nos trabalhos de extensão que a Universidade de Nebraska, que é onde eu faço meu doutorado, vem fazendo aqui. E essa última semana, o Agro Connection teve o prazer de receber aí um grupo de produtores e consultores do Brasil, que passaram para visitar aqui partes de Nebraska e também do Kansas, e eles também tiveram muitas perguntas com relação ao manejo de nitrogênio, e é o que eu vou abordar um pouquinho aqui hoje. Grande parte dos trabalhos aqui da Universidade de Nebraska tem enfoque na aplicação parcelada durante a safra, o que eles chamam aqui de In-Season Nitrogen Application, ao invés de fazer a aplicação aí antes do plantio, como uma forma de reduzir as perdas de nitrogênio por volatilização de amônia. E a quantidade de nitrogênio a ser aplicada durante a estação, ela pode ser estimada de diferentes maneiras. Dois aspectos que a Universidade tem enfocado bastante aqui, um é o teste de nitrato de solo, e o outro também é por sensor de reflectância do céu da cultura. Também vale mencionar aí que existem trabalhos sendo feitos na área de modelagem, para predizer aí a quantidade de nitrogênio a ser aplicada, mas aqui nesse vídeo eu vou focar nesses dois primeiros. Então, primeiro, determinação por taxa de aplicação usando o teste de nitrato no solo. Então, esse teste é disponível por mais de 30 anos e tem sido utilizado para a estimativa da necessidade de aplicação de nitrogênio na cultura do milho durante a safra. A Universidade de Iowa, que fica aqui do lado de Nebraska, e é número um na produção de milho aqui nos Estados Unidos, tem usado e estudado bastante esse teste, e atualmente esse teste é validado para solos mais argilosos, e não se recomenda utilizar ele para solos arenosos. Então, só para dar uma ideia geral aqui, esse teste com base na análise de nitrato de solo, que é mostrado de 0 a 30 centímetros. Então, o valor crítico que eles estão utilizando aqui em Nebraska é de 25 partes por milhão de nitrato no solo, quando uma estação é bem típica, ela não foge do normal se é muito seca ou está muito úmida. Então, esse valor crítico de 25 ppm, ele é utilizado como base na hora de recomendação de quanto aplicar. Então, se o teste de nitrato no solo estiver acima desse valor crítico de 25 ppm, se recomenda não aplicar nitrogênio durante a safra. Mas, se esse valor estiver abaixo do valor crítico de 25 ppm, então, aí, a recomendação é de se aplicar 10 kg por hectare de nitrogênio para cada ppm que está abaixo do valor crítico de 25. E o segundo método que a universidade aqui vem estudando bastante é a determinação de taxa de aplicação de nitrogênio por censuramento remoto. Então, o censuramento remoto era feito aí pela reflectância do docel da cultura, que pode ser feito aí usando um sensor portátil, usando drones, aviões ou até imagem de satélites e também sensores instalados no próprio equipamento de aplicação. Então, isso requer aí um bom desenvolvimento do docel com utilização aí em estágio fenológico de pelo menos V8 para o milho. Então, no campo que os produtores têm aqui, eles determinam que eles falam de áreas de referências, onde eles aplicam altas taxas de nitrogênio naquela área para garantir que naquela área específica o milho não vai ter deficiência de nitrogênio. E essa área de referência é utilizada aí para determinar a taxa de aplicação de nitrogênio, que aqui na universidade são utilizados modelos matemáticos para predizer essa aplicação aí com base na área de referência delimitada no campo do produtor. Em Nebraska, dois modelos estão sendo utilizados pela universidade, um chama Solari e o outro Roland Shepard. Então, nesse caso aí, quando os modelos matemáticos predizem o quanto de nitrogênio é necessário aplicar, essa aplicação é feita aí em estágio V12, que corresponde ao estágio fenológico da cultura com alta absorção de nitrogênio. Bom, então esses são alguns dados que estão sendo utilizados, alguns estudos sendo feitos aqui na Universidade de Nebraska com relação à aplicação de nitrogênio durante a safra do milho. Bom, pessoal, e como vocês vêm notando, esse ano estamos trazendo participações especiais nesses vídeos semanais que fazemos para que vocês possam conhecer brasileiros que estão aqui no Cinturão do Milho trabalhando em diferentes aspectos de manejo das grandes culturas. Eu passo a palavra para o Carlos e para o restante do pessoal para nos detalhar aí o que está acontecendo em cada estado. Olá, Fernanda! Olá, amigo produtor! Estamos de volta para falar do Kansas, Missouri e Iowa. E olha, eu vou falar para vocês, a brasileirada que estava rodando o meio oeste conosco aqui na semana passada veio trazer chuva. Eu acho que desde que eu estou aqui, eu nunca vi chover tanto como choveu. Relato dos produtores recebendo cerca de 40% da precipitação anual deles em apenas duas semanas. No centro e sudeste do Kansas, bem como no oeste do Missouri, que faz a divisa com o Kansas, as chuvas chegaram a atingir mais de 150 milímetros nos últimos sete dias, um valor muito alto para essas regiões. Nos últimos 15 dias, choveu até 300 milímetros em algumas localidades. Iowa também recebeu boas chuvas, cerca de 30 a 50 milímetros nos últimos sete dias. Isso mostra um pouco, isso explica um pouco do porquê Iowa está com a maior área plantada tanto para soja como para milho em relação ao Kansas e ao Missouri. Mesmo com todas essas chuvas, o plantio no Kansas e no Missouri não foi muito prejudicado. Na verdade, ele está muito próximo do que aquilo que se vinha praticando nos últimos cinco anos. Isso porque os produtores tendem a plantar as áreas com mais baixa drenagem, dá para se dizer, mais cedo, deixando as áreas com boa drenagem para mais tarde, o que faz com que eles mantenham um bom ritmo de plantio. Falando agora um pouco mais diretamente sobre os dados que o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos reporta, o milho nós temos praticamente finalizado, como vocês podem ver aqui desse meu lado direito, o milho ele já está em V4, V5, em muitas áreas, isso dá para se dizer que é o padrão hoje aqui no Kansas. Iowa com 98% muito próximo do final, Kansas e Missouri 93% e 95%. Em relação à emergência, praticamente todo esse milho que foi plantado já emergiu, apenas aquele milho que foi plantado mais tarde ainda não fez a sua emergência, valores aí de 77% para o Kansas e 86% e 87% para Missouri e Iowa. E a soja está muito, muito parecida com a média dos últimos cinco anos. No Kansas e no Missouri nós estamos exatamente igual, o mesmo valor de plantio. Em Iowa nós estamos com 94%, 7% a mais do que nessa mesma época, nos últimos cinco anos, muito devido à menor precipitação que Iowa recebeu comparado ao Kansas e o Missouri. Isso não significa que está faltando água por lá, é justamente o contrário, as condições para plantio estão muito perto daquilo que seria ótimo na maioria desses estados, principalmente Iowa. Em relação à emergência da soja, tudo muito parecido com os últimos cinco anos, Kansas e Missouri com 46% e 44%, e Iowa um pouco na frente com 69%. O que a gente escuta muito dos produtores é uma tranquilidade em relação ao plantio. Os que a gente conversa, eles relatam que estão com milho pronto, que eles estão com cerca de 60% da soja, também muito bem encaminhado, tudo dentro daquilo que foi planejado no ano de safra para eles, e aqueles que plantam sorgo, falando um pouco mais do Oeste, o Kansas, o principal produtor de sorgo dos Estados Unidos, começando o plantio agora, ele se estendendo até a metade e o final de junho. Então, produtores americanos, nesse momento, baseado nas nossas conversas por aqui, todos muito felizes com o que se tem observado e acontecido aqui nessas regiões. Para o decorrer dessa semana, mais chuvas são esperadas, especialmente no Kansas e no Missouri, tem chances de até 100 milímetros, que se se concretizarem, pode ser que comece a causar algum tipo de problema em relação ao replantio, mas vamos aguardar para ver. E em Iowa, muito na divisa com Nebraska, e também um pouco mais ao norte, chuvas mais esparsas, que devem colaborar muito para aquelas áreas que já foram plantadas. Lembrando sempre que o solo aqui dos Estados Unidos, na sua grande maioria, os molissols, eles tendem a armazenar muita água, então, ficando bastante água disponível para o decorrer da safra. No geral, situação por aqui, muito boa, dificilmente poderia estar melhor para o produtor americano. Vamos aguardar os próximos capítulos e ver o que acontece aqui nessa região. Lucas, sigo com você. É isso aí, Carlos. Aqui no leste do Corn Belt, nós recebemos algumas pancadas de chuva no início dessa semana, o que foi muito bom. Apesar de ter chovido bastante nas semanas que passaram, até atrasou um pouquinho o início do plantio e nas semanas iniciais, nos últimos dias já estava ficando um pouquinho seco e essa chuva vai favorecer o desenvolvimento inicial das plantas. Para os próximos dias, são esperadas algumas pancadas ainda essa semana e semana que vem devemos ter um tempo bom e temperaturas altas. Com relação aos números, o plantio do milho já está se encaminhando para a reta final e 85% a 95% da área já está plantada nesses três estados, o que é 3 a 6 pontos percentuais acima da média dos últimos cinco anos. Com relação à área emergida, essa área é em torno de 65% a 89% e ela é superior na média dos últimos cinco anos para a Illinois e Indiana e apenas 2% inferior para Ohio, onde está um pouquinho mais atrasado. Com relação à soja, variando de 71% a 88% da área para esses três estados já está plantada, o que é 1 a 10 pontos percentuais acima da média dos últimos cinco anos. Com relação à área emergida, de 47% a 75% da área já emergiu, o que é acima da média dos últimos cinco anos para a Illinois e Indiana e apenas 5% abaixo em relação à média para o Ohio. Alexandre, passo de volta para você. Fala, Lucas! Breaking news aqui no AgroConnection, trazendo sempre a informação do último momento. Na noite anterior, aqui no estado de Nebraska, nós tivemos tempestades bem espalhadas pelo estado. Tempestades essas que foram severas, causaram danos nas culturas, tanto no milho quanto na soja. E para trazer mais detalhe, o nosso plantão hoje vai lá para o leste de Nebraska, lá na região de Lincoln e quem vai falar para nós sobre esses danos é a Natasha Umezu. Depois volta comigo para dar uma expandida. Vai lá, Natasha! E aí, galerinha do AgroConnection? Natasha aqui falando e hoje eu estou aqui na região do condado de Lancaster, em Nebraska, mais especificamente na região de Waverly. E, bom, ontem aqui na região os produtores tiveram uma chuva bem forte de granizo, hail, né, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. E eu só queria mostrar para vocês um pouco o resultado dessa tempestade. Então, como vocês podem ver, aqui atrás eu estou em um campo de milho, então vocês podem ver que as plantas foram bem prejudicadas, estão bem feias mesmo. Depois, se a galerinha do AgroConnection quiser pôr uma foto aqui para vocês verem mais de perto, né, como que elas estão. E, bom, hoje eu dei uma volta aqui na região de Waverly e, pelo que eu vi, bastante produtor foi afetado por essa chuva de granizo. Eu conversei com alguns produtores e eles falaram que alguns vão querer replantar, tentar replantar o milho, né, e alguns falaram que vão esperar até semana que vem para ver como que a planta vai reagir para depois tomar uma decisão. Então, é isso. Vamos ver o que vai dar. Tomara que eles encontrem a melhor solução para eles e que essa chuva de granizo não tenha dado tanto prejuízo assim para eles, né. Então, tá, galera. Valeu. Um forte abraço aí para todo mundo. É, realmente foi feia coisa por aí. Eu tive também relatos mais da parte central, nordeste do estado de Nebraska. Bastante dano no milho e na soja. E umas importantes considerações para a gente fazer com relação a essa chuva de granizo e vento que nós tivemos aqui na noite passada é que a gente está no início da safra, certo? Então, o milho em sua maioria está aí entre os estágios de V4, V5, alguns até mais atrasados que isso porque se plantou realmente mais tarde por aqui. E nessas condições, né, o ponto de crescimento do milho, ele ainda está abaixo da superfície do solo, o que protege essa planta com relação a esse tipo de dano. É claro que pelas fotos que a gente vai colocar aqui, primeiramente do milho, realmente é horrível de ver, né? O produtor chega a chorar nessa situação, mas é importante fazer o acesso a essas plantas sete a dez dias depois para realmente averiguar se essa planta pode reviver, né? Ou continuar viva ou se algum tipo de replantio pode ser feito. numa condição como início de junho se tiver que ser feito o replantio aí o produtor vai ter que optar por híbridos de 105 dias para menos para minimizar algum prejuízo que teria nessa situação. Já para a soja aqui vai a imagem da, né, crédito para a Natasha que nos mandou essa foto também uma situação preocupante olha o desfolhamento que essa planta teve uma planta que está aí V1, V2 e aqui novamente é importante esperar sete a dez dias para avaliar o dano e principalmente ver se essa chuva de granizo danificou o nó cotiledonar se tivemos dano ali com quebramento do nó cotiledonar então aquela planta se inviabilizaria mas a soja como a gente tem altas populações e ela engalha outra forma de averiguar o dano é contar o número de plantas e aí então decidir se realmente se faz o replantio ou não bom, esclarecido isso vamos para os dados da safra para o dado de plantio eu estou com a minha folha aqui milho plantado aqui na região centro-norte nós temos aí praticamente encerrado em Nebraska e na Dakota do Sul a Dakota do Norte um pouquinho mais atrasada mas teve um bom avanço com relação à semana passada o nosso grande produtor conseguiu plantar o clima cooperou já o milho emergido aqui em Nebraska bem à frente das Dakotas Dakota do Sul atingindo 68% e Dakota do Norte bem atrasado com 22% o que nos faz pensar que a Dakota do Norte realmente plantou semana passada semana anterior porque apesar de ter 81% da soja do milho plantado tem apenas 22% emergido ou seja foi plantado recentemente já para a soja um cenário parecido Nebraska quase finalizado plantio na Dakota do Sul 77% e Dakota do Norte 41% a soja na Dakota do Norte a gente precisa ver como que vai ser as próximas semanas mas está atingindo aí um ponto onde plantar o seguro já não cobre é um assunto que a gente vai trazer semana que vem mais detalhado sobre isso sobre a Dakota do Norte o que está acontecendo por lá para a soja emergida Nebraska com 75% Dakota do Sul 35% e Dakota do Norte apenas 4% semana passada tinha um agora tem quatro não está progredindo mesmo por lá e para a próxima semana o que a gente vê aí no clima conforme a Fernanda falou no início do vídeo tem chances de boas chuvas e aí eu não sei se é bom na verdade para o produtor da Dakota do Norte não é nesse momento mas quando eu falo boas chuvas são altos volumes falando aí de 50 milímetros para cima lá na Dakota do Norte Dakota do Sul e Nebraska com volumes mais em torno de 25 milímetros o que é bom para quem plantou recentemente para germinar e também deve continuar ajudando quem ainda está atrasado no plantio tudo certo? então eu volto para ti Fernanda com as informações da região Centro Norte até a semana que vem pessoal estamos de volta aí para finalizar o vídeo falando da região dos Grandes Lagos e hoje eu tenho a participação especial aqui do Gustavo Pezzini que atualmente está cursando Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Olá pessoal do AgroConnection é um prazer enorme estar aqui hoje juntamente com a Fernanda comentando sobre as condições da safra na região dos Grandes Lagos aqui dos Estados Unidos eu vou falar um pouco sobre as condições do milho e as condições da soja então a área de milho plantada está variando em torno de 89 a 93% e comparado com a média histórica dos últimos anos Minnesota está com um pouco negativo um pouco para trás desses dois estados devido aí as condições climáticas já o milho emergido está variando em torno de 66 a 73% e novamente Minnesota está com 20 pontos percentuais negativos negativos devido a essas condições no atraso do plantio em termos de avaliação das condições de lavoura Michigan e Wisconsin estão com condições boas ou excelentes enquanto que 36% da área de Minnesota está com condições razoáveis o que é uma área bem considerável então agora falando sobre a soja 72 a 86% da área já está plantada e a soja emergida então está variando em torno de 39 a 62% e novamente aí Minnesota está com um déficit nessas condições devido aí as condições já citadas é o pessoal lá em Minnesota deve estar preocupado e vocês aqui nos acompanhem nas próximas semanas para ver o que vai acontecer lá durante a safra nesse ano e pessoal chegamos ao fim de mais um vídeo semanal e se vocês gostam do nosso trabalho não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho nós nos vemos na próxima semana e como que fala mesmo Gustavo stay tuned a Legenda Adriana Zanotto